... ... ... ... Nossa, vem bolando com o controle, eu estou estúpido. ... Muitos fios. E lá vamos nós para mais um bônus Ouro ... ... Dead Selfie, agora vai. Eu espero. Eu gasto de novo, agora tem um modo continue, muito bom. Eu não sei se tinha antes. Ó, continue. Porque aí eu tinha sete partidas, só que eu tinha jogado quatro vezes, né? Coisa do gênero. Aí eu parava, caia no meio e ficava com uma partida a mais, muito triste. Tudo bem. Agora que eu sei que pode virar, vai secretar. Olha lá, já utilizei a melhoria, já veio direto com o escudo aqui no meio do dinheiro. Eu não posso vender isso aqui não, né? Não. Ok. Eu devo tentar usar mais o escudo, né? Que eu não usei também. Se tivesse usado o escudo, eu tinha ganho, né? Fora que ele estava defendendo o ataque pela frente. Eu sou burro, eu tinha conseguido fazer isso. Ah, isso que eu ganho. Eu ganhei o 22 de dar, né? Que palhaça. Caramba. E o cara viria, né? Tomar dano do cara viria, isso é muito bom. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Será que eu mato o Lugo ficou mais rápido. Mas parece que foi mais rápido que ele ficou mais rápido. Ah, pô. Funcionado. É isso aí. Eu também não usei bomba. Eu devia ter usado bomba. Agora eu já posso fazer isso. Ah, o Elite. Boa aí. Na primeira fase. O quê? Ai, cara. Ok. Tá bom, então. É... Ah, sei lá. Eu vou me arrepender, mas eu vou continuar. Falou. Falou. Falou pra fazer isso. Essa arma tá dando, essa zona... Não pode ser interrompido. Não, não pode ser interrompido. Não, tá aqui. É um golpe. Essa arma é lenta, mas eu der um golpe. Não tem problema. Mas eu tô fazendo de novo, né? Que é o jogo é a farrafa minha área. Eu não tô vendo. Eu tô vendo. Agora eu falo para disso, não só mata. É péssima contra o chefe. Eu não falei, mas ele tem redução de dano para não chegar a matar de rápido. Então armas pesadas que eu estava usando são terríveis contra eles. Fala como arma terrível contra o chefe. Parabéns para mim. Vou abrir daqui, hein? Serioso. Coitado. Essas sobras assim são sobras de coisinhas. E travou aqui o notebook. Valeu notebook! Eu nunca aceito isso. Travou só... É um esgoto que eu não coloco agora. Vamos explorar aqui. Ai, eu estava vendo. Esgoto. Deselegante. Vamos começar com o incrível. Eu não sei. Minha arma aumenta o dano com esse e com esse. Então vamos botar os dois. Vamos começar com esse. Nós temos incríveis, ai já começou a vir na loja já. O que eu peguei é nível 1. Maior nível, maior... Tem que pregubernar pra ver. Só mais dano. Parabéns. Eu tinha que trocar o escudo pro R2, pra me ajudar. Olha só, eu posso bater assim pra bater mais rápido. Legal. Vou botar aqui e... Vai. Pronto. Não, eu poderia pegar essa arma aqui. Eu não gosto dessa arma aqui. Olha quantas espadas, né? Eu acho que a altura influencia no dano, talvez. Eu vou matar aqui. Aí eu tenho um bico. Toma o bico. Tem que irá melhor não. Aí aqui o caminho normal. Meu Deus, só que eu vou pro outro. Tem que irá terminar a primeira fase? Acho que a primeira geralmente é... Primeira é a rápida. Eu vou matar 30 inimigos de quem tomar a hit. Alta he? Tem algum segredo ali. 2 minutos. 30. Eu acho que tem que matar 30 inimigos sem tomar hit. Enfim, arco de combate, eu nem uso arco. Embora seja legal. Vamos ver. Tem 3. Vou botar 2. Ah, então meu Deus, só o upgrade arco. Então, não sei, vou com esse aqui, ou nesse aqui. Aqui é mais barato. Tem algumas coisas. Não, vou tentar arrumar aqui que me parece interessante. Não sei, vou só dar uma mãozinha. É legal a descrição. Podia destravar isso aqui. Isso aqui é mutação, vai ficar na fixa, lembra que eu não uso. Só porque é mais barato. Nunca vou usar, mas... O Medisser já inicia de início. Inicia de início, parabéns. 4 mil é muito caro. É... Essa já veio mais, mas não veio com efeito. Legal, o rosto não tem efeito. Isto. Eu queria recorrer isso aqui para... Ah, bora. Acabou o meu dinheiro, né? Vamos pegar uma mutação. O legal é que eu podia ter pego essa aqui, lá, o E.T. Só lá, uma vez. É bom pegar na primeira, que agora se eu morrer eu vou poder voltar. Se eu tivesse essa aqui eu teria salvado. Eu peguei umas habilidades que eu não queria. Tipo, eu peguei essa aqui. Se bem que não ajudou, né, quase a vida. Pouco, mas ajudou. Ah, peguei aqui. Acho que ela não tem que usar. Só que eu sei que vai ser melhor. Bom. E também é perigoso upar a arma. Eu pego que eu sou estúpido, né? Mas no início não tem problema. Porque tem a chance dela vir com um atributo que faz que você dê mais dano e tome mais dano. Que é prejudicial pra caraca se eu tomou o drobo de drobo de drobo. Ah, oitado. Tem que checar, né? Tem que checar. Tem que... Ah, vai todos, bella. E aí Eu já tinha feito ela, mas eu não entendi ela. Morre com uma? Não. Isso que mata! Não matar com uma com uma arma lenta. Muito triste. Tem que lembrar, eu tenho escudo. Usa o escudo, cara. Ah, bora. Podia ter usado. Usei num ferro. Nenhum corpo. Não, não. Eu posso. Não, não, não. A água não pulou, mano. Nenhum, sabe? Droga. Eu quero um cara me lê, ele tem mais vida, né? Não. 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 Eu vou fazer isso ai Esse nega tem escorpiões para usar oi O bom aqui é só abaixar O ataque de perto é muito mais rápido O ataque de perto é muito mais rápido A granada é ultima contra esses bichos que voam Não tem inimigo sem ser acertado Agora entendi o que é essa marcação Putz Não Pode ser aqui Não Não Pode ser aqui Pode ser aqui Pode ser aqui Vou jogar Ah eu abaixei Porcaria Ah que velho Não está bem não Normalmente a maldita O 4 uma vez sai 2 E hoje Não Deve ser acertado com a A Droga Que tristeza Ou arma lenta né Ai eu estou sendo burro Arma lenta não é processo por isso Do que? Ah, eu abatei o que eu ia. Ainda deixa bem nada. Não sei nada. Beleza, sei lá mais de vida agora... E aí, vamos lá. Vamos lá. Beleza, sei lá mais de vida agora... É bom o cara de sair. Opa, um Elite. Ah, de perto, tudo bem. Ah, um Elite. Boa sorte. Ah, o que é isso aqui? Acho que o Nuxer tá vivendo mais perto de um game... que a Nuxer que a Nuxer é mais rápido. Tchau. Diga... 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 . . . . Se bem que eu não queria bomba nesse lugar aqui não. Se bem que não, vou com granadas. O chefe não funciona. Droga. Deve ser a bomba evoluída. Terceiro golpe que me deixa triste. Deve ser a bomba. Deve ser a bomba. Se eu pular rápido eu não to mudando. Olha só, esse escudo parece que... Ah, não é um escudo, não é um escudo. Ai, estou apagando. Tem um surpresa ali. Pior que ele tem física, então eu não posso passar por dentro dele. Só se eu estiver girando. Tem um escudo aqui. como a gente está perdendo detesto essa amarilla o que eu quero é terrivelmente ruim pra essa parte atávamos e abaixamos Ah, entendi. Vou ataca 2 e gravar ataca 2 de outra forma. Tocou o P.M. Um item de fúria ia ajudar. Não iria a distância e eu tenho item a distância. Não estou usando com o seu bug. Tem bombas infinitas. Um monte errou. Hum, tem isso aqui. Putz. Ah. Parei que eu ia jogar no... Lógico nunca jogando. Estou jogando no Rital. Ih, parei que duro. Não dá para subir de agora. Ah, que tagueeira, hein. Hahaha. Tá bom demais, pessoal. Ai, ai, ai. Ai, ai. Esse negócio cura e deixa o negócio no chão. Só que eu não quero nada ali. Deve dar um monte de gelo, só que... Deixei algum item para trás. Deixei. Deixei um monte de item para trás. A chance de quebrar ele. Ah, aqui. Que besteira. Não, faz diferença. Eu já não consegui comprar o que eu queria. Coisa de pouco. Para de ser burro e usar meus refluxos. Eu nunca uso essa granada. Me lasquei. Abaixa ou para cima. Ah, cara. Você de novo não. Que bicho é o dano que ele me deu. Uma porrada. Bicho nojento. Ai. Tem alguma coisa que está aumentando o dano que eu tomo? Não é possível, eu estou aumentando demais. Não é possível, eu estou aumentando demais. Esse escudo aqui... Ah, não, vou ali. Tem que pegar o 1, né? Qual que é o mais caro para vender? O 90... Tudo bem, é isso. Tá, é para voltar para as turras. E no mapa, então, nem... Ah, o caralho... Não tem um cara que me ajuda. Não tem um cara que me ajuda. Não tem um cara que me ajuda. Nossa... Nossa... Ele... Ok, tá. O pessoal está desconecendo. Só subiu. Cadê o seu arredado para ele? Isso aqui é para teleportar aqui. Cadê? Ah, aqui tem um mapa ruim. Nossa, que lugar desgraçado, é uma granada de gelo, então, a gente vai enrolar o inimigo, sabe? Mas é 2, ela é 3. Eu queria usar 2 dela, mas não pode. Essa limitação foi triste, espero que tenha alguma upgrade que eu coloque para não poder usar 2. Para o poder, não para não poder. Bem, eu não vendi o item, né? É burrice, é uma coisa que eu tomo muito. Esse aqui eu também não vendi, nossa. Rapaz, isso é muito burro do... Ah, não, esse aqui não dá para... Opa, é paciente. Nossa, a teleposta é do lado. Ah, eu não posso ir por aqui, tem que ter um negócio de pôr. Até obrigatoriamente eu tive que ir para a torre, é legal. Ou não, tem um cara de batalha. Ah, aquele negócio. Ok, então, torre. Beleza. Acompanhei que não curto, então não liberei nada. O tempo tanto faz, não vou bater esse tempo. A gente vai só chegar até o final. É, vamos ver o que isso faz. Faz novo a parada. Eu devia ter tentado usar o último chefe, mas eu nem sei se pega. Não deveria. Vai saber. Vai carinha, hein? Tá. Ah... Nossa, legal. Beleza. Era esse também. Falou do meu dano geral e isso aí. Agora eu quero sequência. Tira o negócio da bomba. Haha. Se bem que não vai ser tão útil. Antigamente era muito útil. Você podia usar 2 de jogo. Aí reduziu o dano das 2 bombas. Se bem que eu estou usando 2 bombas nessa condição aqui também. Se bem que eu estou usando 2 bombas nessa condição aqui também. Puxa a bomba né. Puxa a bomba né. Não estou me atirando assim nem como ele me acertar. Parece estranho. Ah... Tentei que olhar. Para mim. Ah, não li, acho que os inimigos vão me dropar lá em células. Não tem nenhuma. Legal, né? Acho que não vai desgraçar. Vai, vai, vai. Não, não tem nenhuma. 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 Mata com uma e depois. Quando eu não mato com uma e depois. Quando eu fico parado aumenta mais ainda a chave lá que eu preciso. Eu tô com a sequência também tem isso. Não tem nenhuma. com uma reta, ele vira mais rápido do que eu consigo virar atacado e aqui eu vi um incrível, o que que é isso? 18 DPS vou brincar com esse aqui para ver não está tão perto do teleporte vai rebolar de fogo ah isso aqui eu acho que não parece com uma arma primária não eu posso substituir o escudo, não, valeu o bom é isso no jogo, ele se deixa de ter várias escolhas de coisa entre eles você prefere, porque tudo não acontece aqui é podia colocar aqui né atira o morto vivo eu quero matar um escudeiro aqui o que é isso? ai, ok, tá, ele fecha o cerco o combo acaba com ele também né amuleto, reduz o dano recebido em 5 aumenta 1 pulo extra e veneno de 1000 estil e atingir é melhor que o top eu posso vender? e veneno de 1000 eu ganhei mais um de sobrevivência e a minha vida né e a minha vida né lembrei que eu estou dando mais dano também porque essa arma dá mais dano quando o cara estuna então né eu congelo com um bloco de minhas coisas com um bloco de minhas coisas cadê? cadê? deixa eu saber depois eu pego o meu o outro não tem problema não tem problema não tem problema ah, o negócio de eu não tenho espaço eu vou teleportar para onde? ai 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 pera pera deve dar mais o mais cubri daí é, umzinho é de boa agora se tiver 30 vai ser 60 é essa não tem problema ela está dando bom dano não não tem problema mas o outro dos elementos eu posso jogar não tem problema se eu jogar ela E ficar de olho na granada. Essa parte é muito suspeita. Não tem nada aqui. Tem algum segredo que eu estou sendo lerdo e não vendo. Enfim. Aí veio pra cair ali, nessa parte aqui. Geladeira. Tem várias passivas. Olha o mapa. O martelo tem que ser preenchido, senão eu tomo na orelha. Beleza. Vem ou remember. Certo aqui. Até aqui. Um pouco mais. Um pouco mais ainda. Um pouco mais. 23 23 beleza errou ah, joga vou pegar um negocinho de longe ah level 5 eu queria mas tudo bem só que é level 5 minha granada é level 2 e vai ser bom vai ser bom pelo visto não aumenta o dano então não vou de nada eu sabia que eu ia dar um fixo eu sabia que eu ia dar um fixo eu sabia eu sabia que eu ia dar um fixo poderia ter vindo antes isso aqui poderia ter vindo antes aqui não tinha uma área que precisava de um teleporte ah, legal não acho que quero não acho que a área até querendo é é é vou colocar aqui aqui ó aqui ó que faz... inimigos que sofrem em 56 dps quando estão lentos ah quando eu dou gelo... esse aqui é útil para mim Eu vou usar esse troço. Tá, eu tenho 35, falta 1 que o Great vai liberar a poção. Eu vou começar a pegar esse aqui. Esse descuido eu não vou usar. Esse descuido eu não vou usar. Eu queria poder segurar o botão. Ah, tem uns que vão liberar. 10, 15. Eu já pude ir planejando. Tal, 4 vezes. Vou ver se vai ter mais uma. Só de poção. Ah, os itens que eu pego de estraga. Isso é perigoso. Se bem que depois que você libera a espada, você tem como pegar a espada inicial. Ela sempre vai estar atrás, escondida numa parede. Então, se eu catei o item, ele tem chance de aparecer pra mim. Droga. Todo mundo devia ter pego esse. Tem muito o que mudar aqui. Mas eu não uso as bombas. Eu não sei, não sei lá. Eu não estou usando nenhum torreto. Então, não faz diferença. Eu vou pegar o kit de vida. Parece que é uma desvantagem nível de mutação. parece que cura vida. Mas eu não uso as bombas. 1 é muito rapidinho aí. 2 porcos, misteriosíssimo. Ah, é a hora do chefe. Ih, estou com uma arma lenta. Tudo bem, tudo bem. Vou dar mais dano com o gelo, só que pelo que eu falei do... Vou dar menos dano. Ah, só uma porrada. Nossa. Vai ficar envenenado, esperar. Ai. Desculpa, meu Deus. Eu posso jogar o gelo agora, porque senão eu vou ficar preso ali. Ah, eu errei. Não gosto de ser legal. Não gosto de jogar aqui. Tá, isso ainda pode ser. É, vai ajudar. É, vai ajudar. Vamos fazer aqui com mais de vontade. Boa. Bem mais fácil assim. Geraldo. Ai, ai, foi tristeza. Esse aqui eu não posso... Foi vontade. Não. Não, é que eu errei tudo. Pô, uma granada também. Chegou. Hehehe. A bateria também. Que bonitinha. Pô. Pô. Pô, 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 pô. Isso é uma armadura? Não vou usar isso aqui. Isso é uma armadura? Traje clássico do guardião. Legal. É um roupinho. Será que eu aumento o ataque? Não sei. Um arco e flash. Aqui eu vou usar o escudo só pra... Não. Não. É um arco e flash. Legal. É um arco e flash. É um arco e flash. É um arco e flash. Prometo. Não vai ter as coisas faladas aqui não. Vou usar ele. Ué. Eu achei assim que toma dano. Droga. Beleza. Tava pra ter feito. É... Tudo burro. Cadê? Ah! Um visual. Eu devia botar a ponta em visual. Vou botar depois que eu peguei esse aqui. E a poção. Vamos ver como é que ele se visola. Achei um pouquinho da vida. O que é que mudou? Estranho? Ok. Tem uma sala dessa aí que eu buguei. Eu consegui passar. Tinha um pouco... Com vários fugas. E depois eu não consegui voltar. Porque tinha uma queda. Olha lá. Salva o costa disso aí. Ufa. Paraldeia. Não. Ah. Calma. O que é que ele é forte? Nossa. Chato. Que cara. O que é que ele é forte? Tem uma transformada ali. Não tem nem um hit. Cara com isso. Tem um outro em cima. Pior que essa daqui. Baratinha daqui. Ainda que ele é forte. Eu. Eu tenho também. Estou sem bomba aqui? Estou sem bomba não. Vou mostrar a guerra. Está com vida, hein? Está com vida para um boné. Não. Consegui. Ai. Ah, legal. Dá para fazer um sininho. Não. Ok. Não. 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 Morro. Caralho. Ópa. Legal. Legal. Parei mesmo o negócio voltando. Genial. Senão seria injusto. Abra a porta, seu c**o. Não vai. Só quando eu estiver com mal. Vamos lá. Yey. Yey. Brazona. Não vou para aquela ava aí. Queria ter mais uma. Chegou. Não era isso. Tinha dois. Né. Ah, que c**o. Vamos ver com o que eu vivo. Olha a bomba. Olha a marreta. Olha o que era. Um, dois. Vamos botar mais bicho. Fios. Ah, eu fio. Ah. Não vou jogar mais bicho. Eu não vou jogar mais bicho. Eu acho que é um ataque de fogo, mas parece um negócio de fogo, misterioso, né? Se o ataque é dentro, eu vou cuidar dos inimigos. Uma lojinha? Por que é um teleporte difícil? Ou é? Tem uma granada de gelo, nível 6. A minha granada é nível... sei lá, 3. Antes de acelerar os inimigos congelados, suas vítimas queimam morrer. Tá, me dá. Eu tenho que dar uma fria moral para melhorar a defesa. Fica até um pouquinho aqui dentro, né? Eu tenho um secreto aqui. O que é o objetivo? Vou colocar no secreto ali. Tá. Vou cuidar mais vidas. Vou cuidar mais vidas. Vou cuidar mais vidas. Vou cuidar mais vidas. Ah, esse negócio aqui é da hora. Raduga! Não brinca de raduga. Raduga, hein? Ah, mas eu não posso congelar 2 vezes esses caras. Ah, eu posso ficar porra na presa. Eu deixo raspando mais vidas. Ai isso? vai sair agora. Vou cuidar mais vidas! Tchau! 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 Eu vou pegar os inimigos e dar um Hadoop de gelo, dar uma retada. Passei. Hadoop ganho. Flow. É, comba melhor do que eu estou aqui. É, mas o ruim é que... Cadê? Ahn... Vou ter que mudar, porque está atrapalhando. Ah, está aqui rápido que vai ajudar. Ah, que lindo. Esses vêm me atrapalharam demais. Vou brincar essa fase aqui. Não sei. 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 Sim. Não sei. Não sei. Eu tenho que ir rápido. Deixa eu responder. O ruim é que esses VEM estão atrapalhando demais. Demais. E aí? Será que está atrapalhando demais? Não sei. Não sei. Até agora. Não sei. Não sei. Não sei. É muito difícil. Nessa você dá uma raça. É muito difícil. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto